Hey, meu nome é Jeff, olha bem, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, galera Esse vídeo aqui tá sendo gravado ao vivo na nossa live lá na StreamCraft Se você ainda não segue, link na descrição, o fim de rapariga tá rolando live nesse momento Inclusive com sorteio de skins, né rapaz, skin do Arino Velo, corre lá que é nóis, papai Esbagaça, dando like, se você é novo no canal, clica no botãozinho de inscrever-se Tamo aí com 26 mil tickets, eu gastei já, tinha um pouco mais, tinha 28.500 Comprei a skin aqui da Violet e também comprei o pacote aqui pra tá adquirindo Cadê onde é mesmo que fica esse pacote? Aqui no itens, olha lá, o pacote ali do Guardião de Atanora Do Hulk, então consegui adquirir aí o herói e a skin de uma só vez, tá bom? E é o seguinte, galera, eu não vou parar por aí, quero comprar mais alguma coisa E o que eu vou comprar, cara, é o Codex Oceania Já você vai comprar o Codex, vou Apesar desse Codex não ser o mais aclamado e amado pela galera De toda forma, isso aqui que o Arino Velo criou é algo que realmente, cara, é muito bom Mesmo esse não sendo um dos melhores, mas é bom Porque, olha, só pra ir e pensa Aqui, no nível 1, eu já vou ganhar um desses 3 heróis Eu já tenho o Arun e tenho o Zuka Mas o Alistair eu ainda não tenho E eu queria comprar ele, eu ia comprar ele com tickets Mas quanto custa esse herói, cara? Vamos botar aqui pra vocês verem quanto tá custando ele agora Só pra vocês verem o quanto vale a pena Ele tá custando 999 tickets 999, cara E quanto é que tá custando o Codex do Xenial, Jeff? Então, se você comprar o mais baratinho, de 1.200, tá na promoção por 899 E tem um outro, que é 3.200, tá na promoção por 1.699 Então por 1.000, vamos dizer 1.000 Então quer dizer que só por 700 tickets a mais Se eu pegar esse com dois níveis Que é o que eu vou pegar agora pra tá abrindo essas caixas com vocês Ao vivo com a galera que tá assistindo a live Salve pra todo mundo E com vocês aí assistindo o vídeo no canal do YouTube Então vou comprar esse aqui pra ser mais legal abrir vários de uma só vez E facilitar um pouquinho Apesar que essa corda aqui tá bem fácil de você pegar aí o nível máximo Então já vou pegando, vou pegar o Alistair ali grátis Além de todos esses prêmios maiores aqui Como ouro, gemas, carta de experiência em dobro Cristais aqui, Evo Cara, tem um monte de caixas aqui Cara, tem muita coisa Além disso eu vou tá ganhando uma skin da BF Uma dessas três skins, mas eu acredito que eu já tenho umas três Só não tenho certeza sobre a Damage E outras coisas aqui que, cara, vai ajudar demais Mais ouro Cara, tem muita coisa boa aqui E lá na frente, lá na frente, o melhor premium aqui Temos a skin do Tulein Isso aí, temos a skin do Tulein Eu quero garantir tudo isso E galera, é o seguinte Quando você tá assistindo Sabe esse momento que você tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube? Essa live aqui aconteceu ontem do dia que você tá assistindo Bugou? Bugou não, né? Eu só quero dizer o seguinte Nessa live aqui que tá acontecendo Nesse momento que eu tô gravando Tá rolando aqui Vai rolar um sorteio de uma skin hoje, tá bom? E amanhã, no caso, hoje Quando você tá vendo esse vídeo Bugou não, né? Espero que não Estará rolando mais sorteio Então cola aí, link na descrição Então bora lá Sem mais enrolação Vamos comprar aqui esse códex Vamos comprar esse aqui, o mais carinho Comprado, papá Além desses 20 níveis Teremos também as missões Que já estão completas Que é só coletar E vamos subir ainda mais de nível Tô no nível 41 Vamos logo pegar Os números aqui Com o nome dessa parada Que eu esqueci agora, cara Eu esqueci Essa parada aqui Pra aumentar ainda mais de nível Olha lá 42 Subiu mais 43 agora 43 Agora vamos botar aqui, ó 51 direto Foi direto pro 51 Galera, completamos todas Quer dizer, chegamos até o 51 Não deu pra pegar Não vai dar pra pegar o A skin do Tulin Nesse vídeo Mas vai dar pra pegar Muita recompensa, cara Só as últimas aqui Que não vamos estar garantindo E eu vou estar pegando o Tulin Então bora lá pro list E vamos coletar Um por um, beleza? Nesse momento Temos 71 pessoas Da live Obrigado pela presença, galera Assim que bater 100 pessoas Vai rolar o sorteio De uma skin aqui pra vocês Tá bom? Então vamos lá Vamos pegar aqui O baú do herói E vamos lá liberá-lo agora Cadê? Esse aqui é o baú De muito amigável Já vou até pegá-lo E esse aqui é do herói Pronto O Aleixo é o único Que eu não tinha Adquirido, meu parceiro Temos o Aleixo agora Então já vi que Dois heróis aqui Que eu tava precisando Que a galera pedia Bastante em live O Hulk era um dos mais pedidos E o Aleixo aqui Não era tão pedido assim Porém eu acho legal Tê-lo Pois é um Um herói muito bom Controle legal E ele é um bom counter Pra Raiz Que é um dos magos Que eu utilizo Então eu quero aprender A jogar com ele Pra saber como confrontá-lo Também, entendeu? Você tem que aprender A jogar com o counter Do seu herói Pra você poder Enfrentá-lo Da melhor forma possível Vamos botar lá Pro codex Vamos ver o que dá Pra coletar aqui Coletar tudo de uma vez Não, resgate Não, vamos pegar Coletar na maciota Parceiro Vamos pegar o ouro Ok Agora vamos pegar Isso aqui Que é carta de contribuição E gemas Show Daqui a pouco Opa Ouro durante um dia Carta de ouro Durante um dia Vamos guardar Não vamos usar ela agora não Um cristal Galera Terminando de pegar Tudo isso aqui Vamos lá no Ah, cara Vamos lá no sorteio Pra tá girando Pra ver se a sorte Vai estar ao meu lado Dessa vez, hein Espero que sim Baú do Richter Será que eu vou ganhar Skin dele? Ganhei skin Porém de teste Mas por sete dias Caramba, hein Caramba Cristal aqui do NaCraft Da BF Uma caixa Do Hulk Mas do Hulk Eu já tenho Só se for outra skin Que eu ainda não tenho Não, ganhei o gema Aqui mesmo Uma modura Esse aqui é do Richter Vem skin do Richter Ah, nobreza só Um Sônica Beleza, vou usar o Sônica Daqui a pouco Pra anunciar a live Tokens de dragão Baú do Richter Vem skin do Richter Não, não veio não A skin da BF Lâmina congelada Usar Tá aí A skin da BF Show de bola Você recebeu Ouro 200 de ouro Tô querendo ouro mesmo Comprar cana, hein Baú exclusivo De toque de estilo Ganhamos aqui vários Mais do NaCraft Mais E agora aqui Esse baú Vamos botar aqui rapidão Pois esse baú Eu quero abrir já aqui E ver se eu tenho Todas as skins Não, não tenho A da Serpente e Espírito ali Eu não tinha Então vamos estar adquirindo ela agora Tá aí Peguei essa skin pra gente Beleza? Show A skin tá na mão Nossa Vamos ver Vamos botar lá No Codex de novo E voltar a coletar Já coletei tudo? Que nada Ainda tem muita coisa Ixi, muita coisa mesmo Estamos no nível 20 Ainda vai até os 50 Mais um Sônica Baú de Arcana Pode vir em aleatório Não veio das melhores Mas tá aí Token de estilo Toque de heróis O Dragão Negro Agora começa a coletar Da parte de baixo também Do Hictor Cara, seria muito bom Se eu ganhar essa skin do Hictor Que eu não tenho, hein Arcana nível 3 God Obliteração Show Cupom Baú de toques de heróis Ih, o jogo fechou Sensacional Sensacional Vamos lá Vamos lá, galera Estamos de volta Depois desse probleminha aí Alô, Terce Tem coisa errada aí Pegamos aqui o cristalzinho Um baúzinho Isso aí depois eu uso Tokens do Dragão Mais carta de ouro em dobro Durante um dia Vamos guardar ela Que eu vou precisar Baú de tokens Vai sair herói novo Quero ver se eu compro Por ouro Inverno, sei lá Vou usar não Pegar ouro aqui Show Esse é baú Exclusivo de tokens gestivos Usar Show Cristais Da Dona Croft Da BF Dragão Negro Caramba É muita recompensa De uma só vez É prazeroso Pegar tudo isso De uma só vez Vamos lá Deixa eu pegar aqui Baú de arcana Veio arcana nível 1 Cara, sacanagem Tokens de heróis De skin Baú do Hulk Vem a skin do Hulk A outra que eu não tenho Cristais Dragão Negro Carta de ouro Carta de ouro Vamos guardar Eu acho que eu vou usar Aquele desconto ali Minha herói Vou comprar mais um herói Tokens de estilo Ganhei Show Coletei tudo Nice E uma Sônica Pronto Coletamos tudo Galera Agora vamos aqui Na mochila E vamos usar Essas paradas Porque tem muita coisa Primeiro esse de arcana Eu posso escolher uma Eu vou pegar Descruzada Colosso Cara C de sangue Eu vou pegar A colosso Que eu só tenho uma Nem lembro Quantos colosso eu tenho Bom, já adquiri aqui Tokens de herói Cara Eu não sei quais heróis Hoje eu tô quase Vamos deixar isso aí Pra daqui a pouco Do NaCraft também Deixa eu ver O que temos aqui embaixo Richter eu tenho Então vamos usar Show A skin dele Eu tenho nobreza? Eu tenho a skin nobreza? Mas eu não tenho a skin nobreza Do Richter, cara Eu não sei se eu tenho a skin nobreza Ou não do Richter Vamos dar uma olhadinha aqui, vai Richter tá na categoria De guerreiro, correto? Tá aqui Richter é um guerreiro mesmo Eu acho que eu tenho nobreza, cara Investi Eu tinha nobreza, sim Eu tenho nobreza Vamos lá Eu sou um cara nobre Vamos usar Que vai dar 35 gemas cada um Tem duas Show Corro Essas skin da mina Eu tenho também O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Eu acabei de comprar O Hulk, né? Mas eu não tenho aqui dele Eu comprei mais um com herói? Não, né? Até agora não Vamos lá Deixa eu ver aqui O que mais temos aqui Eu acho que é só isso Por enquanto Pronto Vamos ver aqui Os tokens rapidão Vamos dar uma olhadinha Nos tokens Tokens de herói Vamos lá Resgatar Ver qual que tá próximo Galera, eu tô próximo De garantir aqui O Xeniel Cara, já dá pra garantir Eu tenho 22 ali, velho Não, não dá não Quase que garantiu O Xeniel, cara Falta só mais dois Pra o Xeniel Bom, o próximo Que vamos pegar free Será quem, cara? Quem, quem? O Morin Eu acho que eu vou pegar free, cara Ele tem 10 já Tem um Jinali também Tauanas Ah, cara Vamos focar no Morin Porque é o que tem mais Então vamos lá usar E vamos focar no Morin Não, aqui não Volta lá, já Certo Ah, droga O Xeniel vai ficar passando, cara Se eu for pegar ele agora Galera, eu vou pegar o do Morin E não vou coisar o do Xeniel, cara Vou ver se eu pego na roleta depois Ah, não Dá pra pegar Ah, entendi É mais de um Pensei que era só um Pegamos o do Xeniel E agora vamos pegar esse do Morin Perdi dois tíquetes, na verdade Mas Dois desses aí Mas não tem problema Tá tranquilo Era melhor não ter usado, tá ligado? Aqueles que eu já tinha, velho Era melhor ter usado o barro primeiro Então vamos lá Pegamos aqui O Xeniel tá não É nosso O Xeniel é nosso Finalmente temos o Xeniel, galera Hoje eu adquiri muita coisa, cara Já adquiri a skin da Valet A skin do Hulk O Hulk A skin da BF A skin da Magia E agora o herói Xeniel E vamos focar agora no Morin, beleza? Vamos focar no Morin A partir de aqui Vamos ver o que mais temos lá pra usar? Temos o que mais aqui pra usar? Lá embaixo só tem parada de ouro Que eu vou usar daqui a pouco Aqui tem desconto de 200% em heróis e estilos Talvez eu vou usar agora E aqui os cristais do Nacroft e da BF Mas aí Qual deles eu vou pegar, cara? Vamos olhar aqui qual tá mais próximo Aí tem que olhar aqui Pra evoluir, falta quantos? Ela falta... Caramba! Ela falta muito Meu Deus do céu, velho O nível... Caramba! Ela falta muito, 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 cara Vamos ver o Nacroft, velho Se o Nacroft tiver menos, vamos focar nele Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Qual é? Qual é? Aqui, 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 a última Ah, bem menos, cara Bem menos, velho Eu tenho que usar o Nacroft pra matar 10 inimigos Então ainda não dá pra coisar Mas vamos pegar aqui Eu tenho que matar mais inimigos com o Nacroft Só joguei uma partida com ele, oficial Então vamos aqui usar Todas o Nacroft é melhor Pronto E tá bem mais fácil de pegar do que a da BF, cara Vamos a todas Pronto Show de bola Bom, ainda temos 24 mil tickets Pouquinho, hein? Tem pouquinho Capitalismo em ação Coisa linda Rapaz aí Eu sou rica Eu sou rica Vamos pro sorteio agora, vamos pro sorteio Primeiro aqui, vim itens Porque eu tô com alguma quantidade legal de gema Já dá pra comprar alguma coisa aqui Não, dá pra comprar só um por enquanto Mas eu tenho outro aqui Provavelmente eu vou ganhar gemas Vamos lá, galera 80 pessoas na live Assim que bater 100 Terá sorteio de skin aqui pra vocês Amanhã terá mais sorteio Todo dia sorteio aqui Vamos lá, vamos girar aqui Vamos ver se a sorte vai estar ao meu lado aí pra compensar Vai, 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 vai Eu tô merecendo, cara Fala sério Eu tô merecendo nada Pior de tudo é quando vem essas caixinhas, cara Essas caixinhas aí Chega a dar um desânimo Jeff É... Compra Tullin Já que vai pegar skin Ah, verdade Faz todo sentido, cara Eu vou comprar o Tullin mesmo, véi Vamos comprar o Tullin Então bora comprar o Tullin, cara Cupom de desconto, Jeff Verdade, verdade Ah, é o cupom de desconto que tá dando uns descontos, é Ah Carta de desconto de herói Usar É ele mesmo Aqui, ó É ele que tá dando desconto Ah, entendi A galera na live aqui falou, Jeff Eu cupom de desconto, véi Então vamos comprar Ah Dá pra somar? Não, tem que escolher, véi Duração Um dia Vamos usar isso com um dia Desconto Destruir o grafite Tem um monte aqui já passado Que não usa mais Então vamos usar isso daqui Comprar, galera É nossa É nossa, é nossa, é nossa A nossa não, é nosso Compramos Tullin Cara, eu sempre quis o Tullin, cara Finalmente É meu, cara É meu Finalmente o Tullin É nosso Pá, pá Ah Deixa eu ver se eu adquiro mais algum Eu preciso adquirir todos os heróis Essa é a verdade Lua e crua Lua e crua Ah Cara Não sei se eu pego até o One Deixa eu ver aqui os tanques Eu tô Tá faltando pouco herói, cara Ó Guerreiro 3 Os tanques aqui só falta 2 Assassino só falta 1 ali Mago O mago é o meu problema aqui, cara Eu tô pobre em mago, cara Essa é real Em questão de mago aqui Eu tô realmente Ruim, cara Tá faltando Tá precisando, véi Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui Pacote da Sephora E tem pacote da Sephora, galera Tem mais não, pô Pacote da Sephora Ó Guardião tanou Oferta limitada Baú mensal O que é esse baú mensal? Oxe Carta de teste Sai daí, rapaz Oxe Oferta limitada Tocco de estilo Tocco Blá, blá, blá Butterfly Não tem, cara Balda da Sephora Mas Não tem, galera Não tem Compra a Sephora no pack Mas não tem mais o pack, galera Não tem mais o pack, véi Não tem mais o pack aqui Vamos usar aqui rapidão, galera Mais uma vez Vamos aqui rapidão Usar agora aqui Carta de teste do Tula, hein Que eu sei que tenho Aqui, ó 7 dias 35 gemas Mais outra aqui De 5 gemas Cada uma Isso Show de bola Show de bola Tem mais alguma coisa aqui Deixa eu ver Pistro do Faraó E arcana aqui Já vamos estar usando Vamos mais uma vez, galera Eita, Jeff Não para, não Vamos lá no Na loja de gema Agora Vamos na loja de gema Agora Vamos lá Roda a roleta, Jeff Eu só me lasco Nessa roleta, cara Eu só me lasco Nessa roleta, cara Você tá doido Roleta fia da peste Não Vamos comprar aqui Ó, galera Vamos comprar 3 desse Pronto Comprei 3 Vamos lá Para aquela roleta Fia da goza Essa roleta aqui Só me dá prejuízo, véi Bora pra gameplay, Jeff Daqui a pouco Tá, xí Vamos lá Só 4 giros, véi Vamos ver se a sorte Vai tá ao meu lado Ou azar Provavelmente Certamente Eu tenho certeza Que é o azar Token de estilo Ó lá Vamos ver Vamos ver Gaveia Obrigado pelo follow Tamo junto Token de estilo Cara, eu já gastei muito Aqui nessa roleta Não ganho nada Eu sou muito azarado, véi Caralho, só vai vir Token de estilo Também daqui a pouco Eu pego a skin Eita skin Que sai cara Essa, vamos ver Ah, vai se lascar Isso aqui é o maior roubo Do mundo Da história De tudo que é o mundo Você tá ficando Doido, cabra É muito É muito roubado Isso aí, véi Muito, muito Esse baú aqui De o que mesmo Ah, é aquela frescuragem De moldura E blá 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 Não vale a pena não Não vale a pena não Não vale Não vale Não vale Não vale a pena não Vale a pena não Vale a pena não Bom, então é isso pessoal Por hoje é só Eu não vou comprar mais nada Eu acho que já deu pra comprar Muita coisa Gastamos aí Cinco mil tickets Rapidão Esses restantes aí Vai ser sorteios Que eu irei estar fazendo Aqui pra vocês Beleza? Então, conto com a presença De vocês aí Que ainda não nos acompanha Na Steam Craft Todo dia tem live Chegando a ter 13 horas de live Como tivemos essa semana Links na descrição da Steam Craft No momento que você tá assistindo esse vídeo Tá rolando live lá, meu parceiro Então corre lá Que é nóis, meu parceiro Os bagaços Like aí Compartilha o vídeo com os amigos Tamo junto Até a próxima Tchau